Outro dia eu falei aqui sobre a energia fotovoltaica, geração de energia nos telhados das casas, aproveitando a luz do sol, a radiação solar. O Einstein é que foi que nos deu a pista para esse aproveitamento da energia solar, que são os fótons, uma espécie de um átomozinho, não é um semelhante ao átomo. E você consegue convertê-lo em eletricidade. Bom, mas do ponto de vista do sistema elétrico, do setor elétrico, o que é que isso representa? É uma discussão bem interessante. O Brasil tem um sistema centralizado, uma geração centralizada. Através de um sistema interligado, do Epoch ao Chuí, a gente consegue integrar no mesmo sistema toda a geração de energia elétrica. Seja por hidrelétricas, seja por usinas eólicas movidas ao vento, seja as termoelétricas que são movidas a carvão, gás natural, ou biomassa, no caso do bagaço de cana, por exemplo. E existe, então, a possibilidade de conviver esse sistema centralizado, do qual a gente traz energia de Itaipu para São Paulo, de Rondônia para São Paulo, de Belo Monte para o Rio de Janeiro e assim por diante. É possível conviver também com um sistema que se chama geração distribuída. É aquela que é gerada localmente e consumida ali mesmo. A energia fotovoltaica, a energia solar, no caso das pequenas, micro e pequenas gerações, é uma forma de geração distribuída. Energia também gerada em biomassa, queima de biomassa, casca de arroz, polpa de madeira ou bagaço de cana, também pode ser um sistema de energia geração distribuída. A geração distribuída, ela tem uma vantagem de que poupa as linhas de transmissão. Não é fácil você transmitir energia a centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros. Rondônia para São Paulo, mais de 2 mil quilômetros. De Belo Monte para o Rio, mesma distância. No caso de Itaipu, que praticamente toda a energia é direcionada pela São Paulo, se usou um sistema de transmissão que chama-se corrente contínua. Ou seja, a energia que é gerada lá, ela vem direto para o ponto de carga, onde ela vai ser redistribuída. No meio do caminho, não há como você aproveitar essa energia. A corrente alternada permite que você segmente esse sistema. Então, a energia de Rondônia, ela vem para São Paulo passando por cima de todo mundo. Ou seja, se vem em corrente contínua, ela não pode ser segmentada. Então, o que acontece? Caem três torres de linhas de transmissão por causa de uma tempestade ou até por uma sabotagem. Você paralisa o transporte dessa energia e deixa vulnerável o sistema. Você tem que tirar isso de algum lugar. A energia de geração distribuída, ela quase não usa linha de transmissão. usa pequenos trechos. Isso garante que certas áreas do país, pelo menos, se preservem mais. Então, isso é uma discussão grande, porque uma das defesas da geração centralizada é que a gente conseguia, por esse sistema centralizado, reduzir o custo médio de geração e para o consumidor. Mas, na prática, a gente sabe que a energia foi ficando cara, foi ficando cara, foi ficando cara, foi ficando cara. E esse sistema já não consegue tornar a energia do Brasil uma das mais baratas do mundo. Ao contrário, a gente está, hoje, em uma das mais caras. E a energia elétrica é um insumo importante para a indústria e para um país como o Brasil, quente desse jeito. No verão, sem ar-condicionado, a gente não consegue sobreviver. Então, temos que repensar um pouco na geração distribuída, pensar em formas de fortalecer esse sistema com geração local, seja no telhado de uma casa, seja num moinho de vento, o que for. E aí